Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, eu estou bem, mas um pouquinho, né? Com a garganta inflamada, a cabeça doendo, pessoal. Eu fui ali fazer uma limpeza, né? Que eu faço duas vezes por semana na casa do Senhor. Confesso pra vocês, pessoal, que eu não tô bem. Eu não tô bem. Agora eu vou ali pegar a mota e vou passar em algum lugar pra comprar um xarope, alguma coisa pra meu esposo fazer um chá pra mim, tá bom? Pra ver se eu melhoro da garganta. E vou estar comprando alho, laranja e esse xarope pra ver se ele faz um chá pra mim. Porque eu não estou bem, pessoal. E o sol aqui agora, uma hora tá fechado, ó, tá chovendo, uma hora tá sol. O clima tá assim, pessoal. Agora a minha espécie tá querendo abrir o solzinho, o meio tempo tá meio nublado. Mas é isso aí, né, pessoal? Eu vou estar mostrando pra vocês aonde eu for comprar esse xarope. O supermercado que eu for, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? A rua está hoje bastante movimentada, como é na semana, né? Tá bem movimentada. E assim que eu chegar no supermercado também, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Que eu vou comprar o alho e uma laranja pra tá fazendo esse xar pra mim. O meu esposo fazer pra mim, tá bom? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta. Pra fortalecer esse canal, vou ali pegar a moto, pegar a vitória. Nós tivemos que dormir ontem, pessoal, porque o tempo tava de chuva. Eu já dormi, já fiquei pra mim tá fazendo a limpeza. Então, é isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, acabei de chegar aqui, ó, no supermercado, no comercial, né? Cordeiro Silva. E eu vou estar comprando xarope, comprando algumas coisinhas, tá bom? Já pedi autorização, eles permitiram eu gravar. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, eu vou comprar um xarope, né, Vitória? Vitória tá aqui. Pessoal, esse pãe-mercado aqui era outro e agora fez esse outro local, tá bom, pessoal? E aqui tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Meu Deus do céu, que tá muito bom. Eu vou escolher aqui agora, pessoal, os alhos, tá bom? Tá escolhendo o alho. Vitória, você que tá ali do outro lado aqui, pega pra mim umas duas cabeças de alho. Duas, não, umas três. Pessoal, eu vim comprar aqui, estou no mercado, no comercial, né? Esse alho, vou comprar xarope. A Vitória vai escolher hoje, a Vitória vai me ajudar, pessoal. Hoje aqui tá bastante movimentado, como eu falei pra vocês, né? É semana. Ó, senhor, querida. Pega umas três cabeças, dá uma olhadinha bem. Mas esse tá muito bonito, pessoal. Os alhos aqui tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Depois eu vou estar fazendo a receitinha pra vocês. Certo. Agora vamos procurar o... O xarope. Acho que é o xarope agora, né? Deixa eu ver. Pesa lá na frente ou ali mesmo? Acho que tá. Pesa lá na frente ou lá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu quero estar... É, lá no caixa mesmo, né? É o que mais nós temos que comprar? É o que mais nós temos que comprar? Ah, tá a laranja. É isso mesmo, pessoal. Tem a laranja, nós temos que comprar. Porque o Rafael faz com laranja. Pega aqui. Gente, as laranjas aqui também tá lindas, maravilhosas, bonitas. Olha só pra vocês verem. Os alhos também aqui tá muito bonitos, o alho. Eu não sei se é melhor essas mais leitinhas, né? Pode pegar essa. Acho que com as três tá bom, né? Nós já escolheu, pessoal, também aqui, a laranja. Vai lembrando aí, filho. Eu tô esquecendo. Puxaram lá, filha. Não dá até agora. Pessoal, ali está as mochilas. Até chegou mais, Vitor. Chegou uma linda que eu tô olhando. Isso. Olha, pessoal, nós vamos aliviar as mochilas da escola. Vitor já tá até caminho aqui, já bem antiga. Nós vamos aqui, pessoal. Pessoal, ficou com uma escada. Olha só pra vocês verem que tem um acesso. Essa escada, olha só pra vocês. Tem acesso lá em cima, onde fica os materiais colar. Nós estamos subindo, pessoal. Ai, que linda. Olha só, pessoal. Gente, que linda. Você vai tirar pra ver. Pera aí, pessoal. Vou virar a câmera. Olha só pra vocês verem, pessoal. Nós tínhamos passado aqui, só tínhamos aquelas mochilas ali. Agora chegou mais, pessoal. Olha só pra vocês verem. A Vitória gostou, né, Vitória? Sim. Fica do lado de cá, filha, pra não filmar a moça. Olha só pra vocês verem, pessoal. Mostra ali, amor. E, pessoal, a mochila aqui tá muito barata. 70,9 e 90. É isso mesmo. A Vitória gostou. Olha só pra vocês verem. E ela já vem com coisinha, né, Vitória? Sim. Olha só pra vocês verem. Abre dentro, Vitória. Deixa eu segurar aqui pra vocês. Mas, pena que talvez os torres não vão caber. É. Dá uma abridinha. Não dentro, filha. Olha dentro, seu. E esse passoso. Gente, esse comercial, esse supermercado é maravilhoso. Olha só. Você aqui, de cima, dá pra ver tudo lá embaixo, pessoal. Olha que lindo. Tidinha, eu perdi dessa sujeita em cima. A Vitória tá falando. Se alguém perder lá embaixo, ó. É só vim aqui em cima que acha, né, Vitória? Gostou, Vitória? Percebo dela? Muito bom. É melhor do que a minha outra que eu falo tanto, vai te esperando. É isso mesmo. Ela é boa. Muito boa. E tem bastante opção, pessoal, aqui no supermercado Cordeiro Silva. Tem bastante opção. Você quer que a gente turma a Lina e queira vir olhar os material escolar, né, Vitória? Sim. Tem bastante opção de bolsa. Olha só pra você ver essa aqui, tem aquela ali. Nós também vimos essa aqui, bem bonita também, né, Vitória? Se nós não achar a outra, sim, nós vamos comprar essa daqui, pessoal. Essa aqui é muito bom. Então, nós tentamos, senão eu não vou comprar aquela. É. Senão não achar aquela, né? É. Só o pessoal... Olha só tem outros material. Olha só pra vocês verem. Tem muita opção, pessoal. Olha a preta aqui, Vitória. A preta é dessa? Pessoal, tem muita opção, mas muita opção. Ali fica as vasilhas. Olha só pra vocês verem. Gente, que lindo. Você gostou, filha? Com a lapiseira. Lapiseira? Muito bonita. Sim. Vai lá. Também tem rote, né? Muito linda, muito linda. Tem várias opções, né, Vitória? Mas, na verdade, nós veio hoje aqui comprar as coisinhas pra nós fazer xarope. A verdade também, agora não tá na época ainda, desculpa. É verdade. Então, vamos descer, né, Vitória? Pessoal, nós vamos descer. Nós vamos pagar. Agora nós vamos comprar ali um xarope. O que aconteceu? A minha sandáia, pessoal, ela escorrega muito, 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 muito. Daqueles até a gente mesmo não machucar. Então, eu vou descer devagarzinho a escada. Essa sandáia aqui, ela me derruba. E é isso, pessoal. Agora eu vou procurar o xarope. Aonde fica o xarope. Esse supermercado aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Fica ao lado da sorveteria Rui. Olha as opções. Oi? Vitória já se perdeu. O que você tá procurando, Vitória? Eu tô atrás de Vitória aqui, pessoal. Não sei o que ela tá fazendo. Não sei o que ela tá querendo. Mas eu tô seguindo ela aqui. Pega a leite. Pega duas caixinhas de leite. Na promoção. Ah, não. E tá... Esse aqui, ó. Cemil. Duas caixinhas do cemil. Esse lá tá na promoção. Mas é o desnatado. Mas que é o integral. Isso. É? Duas caixinhas. O Toro está me ajudando, pessoal. Era mesmo. Não, mas agora nós vamos comprar o... O xarope. O xarope. Não, acho que... É não, filho. Acho que fica lá na frente pra ser xarope. Pera aí. Pessoal, nós tá procurando o xarope. Acho que fica cá na frente. Pessoal, nós pegamos um carrinho pra lá também, Vitória. Porque realmente vai pesar. Vitória, vamos pegar agora ali uma mistura. Nós vamos pegar ali uma misturinha, Vitória. Pessoal. Ela vai estar esquecendo também. Vou levar a mistura. Pessoal, tá tendo promoção das carnes. Pessoal, cada uma mais melhor do que a outra. E hoje eu vou levar a asa. Pessoal, tá na promoção. E vou aproveitar que tá na promoção. Estou esperando, tem bastante pessoas ali pra ser atendida. E eu vou aguardar a minha vez e vou levar a asa. Né, Vitória? Asa. Tá na promoção. Pode, né? Nós vamos levar a asa hoje, pessoal. Pessoal, nós vamos ali pegar o xarope. Olha mesmo. Você alcança? Eu já tô grande. Já tô grande. A Vitória diz que ela tá grande, pessoal. É isso? É isso mesmo. Olha esse xarope, pessoal. Ele é ótimo pra gripe. Olha só pra vocês verem. Eu vou tá levando ele hoje. Olha só pra vocês verem, pessoal. As promoções. As promoções aqui tá muito boas, pessoal. Eu vou levar hoje o quilo de asa. As promoção. Agora vamos embora, né, Vitória? Porque, pessoal, nós já vamos levar leite, asa, laranja, o xaropinho e o alho. Né, Vitória? Vamos? Agora nós vamos ali pagar, pessoal. Pagar pra ir embora. Depois eu vou comprar uma rapadura, pessoal. Porque eu amo rapadura. Hum, delícia, né, Vitória? E as da aí tá com pra mim. Isso mesmo. Passar por aqui. Vitória tá indo ali. Eu esqueci de mostrar pra vocês, pessoal, o alho. Como é que tá bonito o alho aqui. Vem tudo bonito aí. Olha os alhos. Tá lindo, né, pessoal? Muito lindo os alhos. Muito bom. Então vamos, Vitória. Verdade. Eu já comprei desses aqui pra Vitória, né, Vitória? Pra você brincar. Foi nada. É isso mesmo. Verdade. Então vamos ali pagar. Pessoal, o Vitória tá louco querendo um desses. Esse o que você tá querendo? Sim, porque ele tá barato. Quartinho. Então vamos levar. Obrigada, mãe. A Vitória ia trazer no supermercado, pessoal. A gente compreter o que não pode. Ai, Vitória. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.